Gravando, salve, salve, bom dia, bom dia, salve gatinhas, salve rapaziada, firmeza total Dia lindo, maravilhoso, hein, meu Vai fazer calor, sabadão de alegria, tudo certo Com a graça de Deus Hum Olá, KLE Barulhinho civilizado, é, é, tá isso aí pessoal Ótimo sábado pra todos, positividade total, alegria, disposição, pensamento positivo Focado no que você precisa, no que você quer E é isso aí, vamos lá para mais um fim de semana Para quem não trabalha hoje, bom descanso Pra quem trabalha hoje, positividade total, que tudo dê certo aí no seu negócio Seja comércio, seja funcionário, seja o que for Tem que dar certo É isso aí Falamos diretamente aqui de Indaiatuba Para quem não me conhece, me chamo Kleber, Kleber Ataro, rei de escapamento Estamos localizados aqui em Indaiatuba Vamos embora Hoje não tem Uber Escolar É isso aí, vamos trabalhar E Ana, fará cirurgia na quarta-feira Não é terça, eu falei enganado É quarta-feira Faremos Se Deus quiser, a última cirurgia Que ela mesmo já falou Vou fazer essa por desencargo de consciência Porque Quimioterapia praticamente Só acabou com a menina Não reduziu em nada os tumores Nada, nada O que se solucionou foi a primeira cirurgia Que é onde mexeu, sarou Né Agora vamos aí Pra essa Que na verdade o fígado Aonde foi feita a cirurgia Ele cresceu novamente Né Acho que hoje é dia de mudança Será que pode? Pode É um caminho até aí, né Será que tá sem pastilha já na frente Por isso que tá dando esse Essa diferença aqui No pedal do freio Meu amigo deve ter desembarcado agora À seis e meia Pelo que ele Né Está previsto Dono da Tiger Explorer Ali 1200 Braba Vai fazer calor Hoje É um ano É um ano Parque ecológico O pessoal da ginástica hoje falhou, mano Putadinha lindo desse É, tá bem friozinho, viu, mano Eu ia vir sem jaqueta, ainda bem que eu vim de jaqueta, mano Eu ia vir sem jaqueta Ai, sim Radar, 40 por hora Colina Não dá pra saber, ó, não é Não marca a velocidade, mas passa mais de 40 que ele bate a foto É ou não é? Provavelmente Esquibrejo, olha lá como é que ele tá E caralho, que porra que é essa, mano Nossa, aumento de água ali no bueiro E água suja ainda, hein Vum, vum 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 Desculpa, torce Vum Vum Neto Neto Será que está brotando água Do chão Muito estranho Obrigado Deus Obrigado por estarmos aqui Mais um dia Peço a vocês Positividade para a cirurgia De Anacana Brasil Vamos lá para mais essa Essa aprovação Né mano Chegamos a nossa loja Com a graça de Deus Tudo certo Tchau 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 Tchau